Em Patinga, no Vale do Aço, está em vigor uma lei que torna obrigatório as empresas de telefonia, internet e permissionários de serviços públicos a retirarem os fios que ficam abandonados pelas ruas. Por toda a cidade, há cabos espalhados pelo chão que disputam espaço com pedestres e colocam em risco grande parte da população. Os fios pendurados formam um emaranhado no poste de iluminação pública. É bastante preocupante porque pode acontecer o risco de algum fio se enroscar na frente da moto, no pneu da moto, a gente acabar caindo. Pode também pedestre ter passando, acabar pegando no pedestre. É bem complicada a situação. O problema dos cabos está por toda a parte. Olha só a altura deste aqui. Ele fica praticamente no meio da calçada e acaba disputando espaço com os pedestres. A maior parte destes fios é de empresas de telefonia móvel e de internet. Eles ficam assim, abandonados dia após dia. A ideia mora no bairro Horto há mais de 60 anos. Junto com o crescimento da localidade, ela conta que também viu aumentar o número de cabos que ficam jogados pelas ruas. Muitas vezes impedindo o trânsito seguro de pedestres e veículos. Aqui nós estamos no centro do Horto, na Avenida Castelo Branco. E a gente observa fios aqui, olha, praticamente da minha altura. E então é uma situação muito grave que precisa de ser corrigida, fiscalizada e não sei qual ação que precisa. Para tentar colocar fim ao problema, este vereador propôs um projeto de lei para obrigar as empresas a providenciarem a retirada dos fios excedentes. O parlamentar disse que a ideia surgiu após observar a situação pelas ruas do município. O prefeito sancionou e a gente espera que essa lei venha dar oportunidade de se corrigir essas questões no município de Patinga. A situação é no município inteiro? No município inteiro, independente dos bairros, a gente observa que esse problema é crônico. Muitas empreiteiras, muitas concessionárias de telefonia, de internet, quando elas chegam, elas simplesmente se preocupam em instalar o seu cabeamento, as suas fiações. As empresas têm até o início do ano que vem para se adequarem à nova legislação. O diretor do Departamento de Saneamento e Energia do município disse que somente após este prazo é que as penalidades previstas poderão ser aplicadas em caso de descumprimento da lei. As empresas têm esse prazo de 12 meses de adaptação, a gente está só notificando. Depois desse ciclo de adaptação, de aprendizagem, tanto da parte do privado quanto a nossa, do público, os nossos fiscais que já estão preparados, estão se preparando para fazer já as autuações. Vai chegar a autuação, depois da notificação, se não for corrigido, volta ao local e a gente faz a autuação. E aí é multa mesmo, num valor de 10 a 100, o FPI, que é a unidade monetária da Prefeitura de Patinga, podendo chegar a quase 20 mil reais por situação, por cabo que esteja fora, flambado, entre os postes, entre os locais que ficam fixados aí na parte pública.